Hospital Planalto Duas horas da manhã Nós estamos fazendo nosso papel de fiscalização Eu estou fazendo a live aqui pelo Pelo Instagram Porque eu estou proibido de fazer live Pelo Facebook, não sei porque né, mas tudo bem né Então é a filosofia da Filosofia da plataforma Fazer o que? Eu estou andando Nos hospitais À noite, madrugada Duas horas da manhã E a cena que nós vimos aqui hoje Eu vou te falar uma coisa Um monte de segurança Inclusive com o cacetete Essa corrente aqui estava levantada Entendeu? Estava levantada Isso aqui parece uma cadeia Parece uma cadeia Isso aqui está longe de ser um hospital Parece uma cadeia Precisa ir dar um Chamar por socorro lá Para uma senhora ser atendida Eu e a minha equipe Acabamos ajudando uma senhora A tirada do carro Porque não veio ninguém Segurança Para aqui Para impedir a entrada do povo O teu monte Aí quando chega uma senhora Uma senhora desfalecida Que a gente não sabe o que aconteceu Queira Deus que Que sobreviva Não vem um para carregar Gente Não vem um Não vem um para carregar Uma senhora que chegou aqui desfalecida Isso está gravado Nós estávamos em outros PS Da região aqui Da zona leste Da cidade de São Paulo Da zona leste Da cidade de São Paulo Fomos passar no Planalto Falei assim Quer apostar que está com corrente Tudo com corrente Corrente para tudo quanto é lado Corrente para tudo quanto é lado Isso aqui parece uma cadeia Aí chega um senhor Conduzindo a mulher Desfalecida Enfia o carro lá A gente fala Baixa a corrente Coloca o carro lá dentro E a gente fica chamando as pessoas Para vir socorrer Não vem ninguém Eu com a minha equipe A gente acabou ajudando A tirar a senhora dentro do carro E o segurança lá Cacetete O cacete Não vem ajudar Porra Pô pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Que que é isso Aí deixa as pessoas Para fora Não dão informação nenhuma Não dão informação Entendeu Corrente para tudo quanto é lado Agora pareceu funcionário Para caramba Porque não tinha não Não tinha Não é verdade isso Você fala comigo ao vivo aqui Tinha esse pessoal lá Antes de eu chegar Não Maneira nenhuma Você autoriza essa gravação Estão fazendo ao vivo Autoriza Tinha esse pessoal lá Corrente aqui esticada E vocês aqui com a família para fora Exatamente E a menina grávida lá dentro Sem saber Você chegou a presenciar esse socorro aqui Que a gente pediu ajuda lá para o pessoal Sim Você viu o que foi socorro Tirar a mulher do carro Pô você não toca a minha equipe aqui Ninguém vai Vem uma senhorzinha Acho que é enfermeira Sei lá O que ela é Mas ela é fraca Não conseguia tirar uma senhora do carro Tem essa da paciência Vou mostrar aqui o cadeado para vocês Vou mostrar o cadeado para vocês O que está acontecendo aqui na saúde de São Paulo Cadeado para tudo quanto é lado Aqui É isso aqui É cadeia Agora abriram aqui Por causa da nossa presença Apareceu um monte de funcionários Mas olha 1, 2, 3, 4 Segurança Cacetete Pelo amor de Deus Isso aqui não é cadeia não Para ter cacetete gente Isso aqui não é cadeia não Entendeu Isso aqui não é cadeia Para a segurança ficar aqui O que é? Para impedir o povo Aí quando chega alguém E precisa de uma ajuda Não ajuda Não ajuda a tirar do carro A gente tem que ficar Pedindo pelo amor de Deus E o povo sofrendo A gente acabou de sair de uma De uma UPA agora Super lotado Um monte de gente esperando Para fazer fila de Covid Não quiser atender Uma pessoa em situação de rua Atenderam depois da nossa presença Depois da nossa presença Atenderam Pelo amor de Deus Está difícil Nós vamos continuar trabalhando Entendeu A nossa parte a gente está fazendo Mas é difícil Eu vou falar uma coisa para você Vitão 20 anos de polícia Eu vou ser 10 anos de rota Está aqui o gigante Cara nunca pensei Que fosse desse jeito não Meu irmão Nem eu imaginava Né? Nem eu imaginava Triste para caramba Agora apareceu funcionário Para cacete Apareceu funcionário Para cacete Triste para caramba O povo está amingo É exatamente O povo está amingo É exatamente cara Exatamente As pessoas precisam Se colocar no lugar Das outras Aí fala Por que você faz isso? Porque pelo menos A gente ajuda um pouco A gente mostra um pouco A realidade Eu estou fazendo o meu papel E ainda tem pessoas Que reclamam Você não vem aqui No meu bairro Pô, pelo amor de Deus Eu vou na zona sul Zona norte Zona oeste Zona leste Só que eu sou um só, gente Eu saí de casa Às 7 horas da manhã 12 horas da manhã Estou trabalhando Fui para o gabinete imóvel Estou trabalhando Estou me esforçando E tem gente que só reclama Só reclama o tempo todo Agora fazer Trabalhar Se empenhar Não Infelizmente eu não consigo Estar em todos os lugares Ao mesmo tempo O japonês Você com 25 anos Já viu uma cena dessa aí? Não, doutor Agora a gente recebeu a informação Lá que com a nossa presença O médico chegou lá Está dando o primeiro Atendimento lá A senhora Está com vida Estão fazendo Graças a Deus, cara Já o acompanhamento lá Graças a Deus Graças a Deus Porque eu vou te falar Uma coisa, velho Está difícil pra cacete, velho Está difícil E nós não vamos parar não, viu Não vamos parar não A única coisa Que a gente está fazendo aqui É lutando pelo povo, cara E vamos para outra UPA aí agora Vamos rodar a madrugada Vamos trabalhar Mesmo debaixo de pancada De crítica De gente que só sabe Criticar o tempo todo Que acha que a gente Consegue estar em todos os lugares Ao mesmo tempo É humanamente Impossível Eu estar Ao mesmo lugar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Ó Nós vamos para outra UPA Depois nós vamos voltar aqui Porque aquele cidadão ali Ele noticiou Foi só você chegar Começou a aparecer Funcionário para tudo Quanto é lado Então, cara Pô, não precisa disso, né, gente Isso aqui são vidas Que estão aqui, ó São vidas Que estão aqui A gente tem que se colocar No lugar das pessoas Não tem condição Um negócio desse, gente Então é isso aí, gente Duas horas da manhã Eu sempre faço live Pelo Facebook Mas estou proibido Não sei o que eu fiz lá Mas estou proibido De fazer live lá Tomei punição lá Eu não consigo entender também Mas paciência Fiquem com Deus aí Estamos lutando Estivemos hoje Na zona norte É E agora estamos Na zona leste Amanhã estaremos Na zona sul E é incrível, né Sabe o que o cidadão Falou ali pra mim? Ô, Ender Chega aí Agora De vez deles Ir atrás de médicos Enfermeiros Insumo, não Um segurança Fica Como é que ele falou? Um segurança Passa a rádio pro outro Pra falar que eu tô na área Fica se comunicando Falou, cuidado Que tá chegando O delegado palumba aí O bicho vai pegar Cuidado por quê, gente? Eu chego com educação Eu só cobro atendimento Pro povo E tô lutando pelo povo Vocês não deviam avisar Vocês não estão fazendo Um serviço Vocês não estão ajudando A população Isso aí Vocês estão avisando Por quê? Ficar passando rádio Um pro outro Bom, tudo bem Uma hora pode ser vocês Que podem precisar Desse tipo de serviço Né? Mas é isso aí Tamo aí Trabalhando Um abraço pra vocês Galera Desculpa o desabafo aí Mas é difícil, hein? Desculpa o desabafo aí Desculpa o desabafo aí Amém? Desculpa o desabafo aí Desculpa o desabafo aí Obrigado.